diretaço pro Rio, Wellington Campos pra conversar com a gente, aqui 6 e 8, tá um friozinho em BH, e por aí meu ídolo? Aqui em Teresópolis, tá frio, boa noite pra você, Léo, 16 graus de temperatura neste momento, seleção brasileira chegando, semana de seleção brasileira e como a gente informava a notícia, Everson, goleiro do Galo convocado para a seleção brasileira, para o lugar do Ederson, que tem uma gastroenterite e o Everson foi chamado, ele joga normalmente o jogo de quarta-feira do Galo com a Caldense, vem pro jogo da seleção brasileira, chega aqui no Rio, né? Nós estamos em Teresópolis, se apresenta lá no Rio, na concentração da seleção brasileira e na quinta-feira fica à disposição do técnico Tite pro jogo contra o Chile e depois o jogo com a seleção da Bolívia, essa é a novidade, Everson, goleiro do Galo convocado para a seleção brasileira Nós temos aqui o Thiago Silva, o Fred, o Felipe Coutinho, o Felipe Zagueiro do time do Atlético de Madrid, o Richarlison, o Alex Telles, o Martinelli, o Bruno Guimarães, Guilherme Arana e o Everton Agora, o Richarlison hoje pediu respeito para com o trabalho dele na seleção brasileira, ele que ficou fora das últimas listas devido a uma lesão e já tinha gente dizendo que ele não iria mais ser convocado pelo técnico Tite Vamos ouvir aqui na Itatiaia o atacante Richarlison que passou pelo América Olha, fiquei com um sentimento de tristeza, né? Porque, querendo ou não, eu fiquei de fora por causa de uma lesão e foi séria E muitos repórteres, comentaristas já me viam como fora já da Copa do Mundo E eu tava com a cabeça tranquila, porque eu sei do meu talento, sei do meu potencial E, querendo ou não, também eu já tenho um histórico aqui com a camisa da seleção, né? Então, acho que devia também ter um pouquinho de respeito também, né? Porque a gente trabalha duro aqui, trabalha sério Então, acho que eu tava totalmente tranquilo Claro que a gente viu a evolução dos novos jogadores que chegaram Então, querendo ou não, a concorrência cresceu bastante É, concorrência cresceu bastante E tá pedindo pra que o pessoal tenha um pouco mais de respeito com o trabalho dele O que você acha, Léo? Ô, Wellington, eu vou ser muito sincero Eu não vi em nenhum momento na imprensa nacional Alguém desconsiderando ou tirando o Richarlison da Copa Com toda a sinceridade É lógico, ele perdeu o espaço, né? Outros jogadores estão aparecendo Mas ele, inclusive, é um dos caras mais versáteis ali pra frente Que pode, inclusive, se o Tite quiser fazer a função de centroavante Coisa que ele já fez, inclusive, na seleção brasileira Faz o lado do campo Acho que é um cara muito valioso e completamente na briga pra jogar a Copa do Mundo, Wellington É isso aí Também concordo com você Se tem vaga na seleção é na lateral esquerda E no comando do ataque É, nós temos vagas Nessas duas posições aí Faltam 244 dias pra Copa do Mundo E um detalhe, nós estamos na Granja Comari Nós estamos retornando dois anos e oito meses depois Sem entrar na Granja Comari Devido ao calendário da seleção e a pandemia também O Neymar chega amanhã junto com o Marquinhos Hoje à noite chegam Danilo, Arthur, Paquetá, Antony, Alisson e Fabinho A venda de ingressos é muito boa para Brasil E seleção do Chile Quinta-feira aqui na Itatiaia, direto do Maracanã Agora seis e doze aqui na Granja Comari Tá certo, Léo? Tá certo, Wellington Legal que eu...